Música 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 Um monte de fujo Um chapéu É difícil pegar ele assim Esse dia eu estou pegando Música 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 Ui Música 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 Não dá pra mim enxergar muito Porque está sol Aqui Então atrapalha Música 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 Vamos lá, um monte de flor de cunha-peza. Não dá pra enxergar. Puxa, gente. Tem uma sombra. Tem uma sombra aqui. Essa filmadora é 4K. É Panasonic, mas... Essa daqui tem 160 e 150 de zoom. A outra tem mais. Tem 90, 150 e 500. Mas essa ou um dela é menos. É 60, 150, mas é da Panasonic também. É 4K. É 5K. É 5K. É 5K.